Música Segundo desfile da coleção Inverno 2018 da ASECORS levou mais de 400 convidados ao Clube Santa Rita A Associação dos Centros de Compras da Serra Gaúcha promoveu na noite desta quinta-feira no Clube Santa Rita O segundo desfile de lançamento da Moda Inverno 2018 O evento registrou uma participação um pouco menor do que na primeira edição Mas mesmo assim quase lotou as dependências do Clube Santa Rita Mais de 20 malharias e centros de compras da cidade mostraram peças da coleção do inverno Desde o início da semana, dezenas de guias estiveram em Farroupilha efetuando compras A aposta de todos é que o inverno deste ano possa ser melhor do que foi no ano passado E que o frio colabore para aquecer as vendas do setor Com certeza mais um sucesso absoluto de público, de clientela, o pessoal desfile muito bem feito O pessoal gostou das peças, então na verdade não encerramos, estamos começando a temporada com chave de ouro Não vou dizer terminar, estamos começando, o lançamento foi excelente, terça-feira super lotação Clientes vindo de todo o sul do Brasil E hoje um pouquinho mais calminho, mas também sensacional, muito bom Todo mundo que estava aí está gostando E eu diria que estamos começando a temporada com o pé direito É importante esses desfiles e lançamento porque mobilizam os guias e também as regiões que vêm fazer compras aqui em Farroupilha? Com certeza, esse start inicial aí para mostrar o que nós temos, o que vai ter na temporada É muito bom, o pessoal vem, gosta, o pessoal gosta de chegar e ter aquela ideia Opa, como é que vai ser a temporada? Aí os malheiros, nossos colegas aí da Secors, mostraram o produto que tem E os clientes que vêm já confirmam as tendências e já sabem o que eles chegam nas cidades deles, nos estados deles Já oferecendo o produto que vai ter na temporada Então aqui é um termômetro do que praticamente vai ter na temporada E quem veio aqui só fala bem, graças a Deus Todo mundo se colocou aí de uma maneira a atender bem a clientela E pelo que a gente viu aí, está todo mundo gostando As madrugadas da terça, da quarta e desta quinta-feira foram de muito movimento nos centros de compras e malharias da cidade? Eu não vou dizer que foi muito, porque o muito, a gente precisa daquele frio, né, começar o inverno Mas eu diria que para o começo de temporada foi muito bom Essa sinalização que o pessoal está nos dando é que nós vamos ter uma temporada boa pela frente Então o pessoal veio, claro, ainda é cedo para o pessoal colocar o produto de inverno nas vitrines Mas o pessoal já está começando, já levou E normalmente quem chega compra sempre as melhores peças E então o pessoal já confiando nisso já está levando Mas o forte mesmo da temporada é a partir de abril Mas a gente começa em março para oferecer para o cliente final Para mostrar o produto que vai ter E isso antecipa as vendas e é muito bom para o malheiro Principalmente que, vamos dizer assim, ele investe no estoque, né, para a pronta entrega E já antecipando a venda fica bom para quem produz Oscar, o estoque, a produção das indústrias malheiras está preparada? Está pronto para uma grande venda, uma grande temporada? Eu não vou dizer que nós vamos ter lá um super estoque Todo mundo está, vamos dizer, mais cauteloso, né O ano passado nós tivemos uma temporada não tão boa Então o pessoal está com bastante cautela Mas com certeza está todo mundo bem estocado E com, vamos dizer, o parque fabril pronto Se caso a temperatura baixar A produção vai esquentar, com certeza Expectativa, então, muito boa para o inverno, por enquanto? Não, a expectativa sempre é boa, né A gente, se quer mentir, fala do tempo Mas o pessoal diz aí que vai vir um inverno bom pela frente E a gente está contando com isso Esperando que isso realmente aconteça Nós mostramos o nosso produto, né A Serra mostrou que tem um produto bom de qualidade E que o pessoal pode confiar E que pode vir o frio Que nós vamos ter a produção preparada E vamos ter produto de qualidade disponível com certeza Fechou com chave de ouro a maratona Enfim, o calendário de lançamentos da moda inverno 2018 Da Secorso O primeiro desfile foi na noite da terça-feira O segundo na noite da quinta-feira O importante foi a mobilização junto aos guias e compras Que estiveram aqui na cidade durante a semana Pelo menos agora Os guias já têm uma noção Do que vai ditar a coleção inverno No setor de malhas Enfim, o que as malharias puderam apresentar Nos dois desfiles As malharias e também os centros de compras Aqui da nossa cidade Agora é esperar para que o frio venha na hora certa E colabore para o bom êxito das vendas Vete todo o bom êxito das vendas Asmalhaza